Fala, galera, beleza? Aqui é o Três Demonstrians. Pessoal, nesse vídeo de hoje, vou te mostrar uma receita fácil e prática para fazer para o seu pré-treino, pós-treino. É uma vitamina proteica de açaí, banana, leite e whey protein, beleza? Na sequência, eu vou mostrar os ingredientes e vocês vão ver como eu faço. Eu gosto de tomar sempre antes do treino, então depois do treino. É bom antes do treino porque fornece energia e depois ajuda a recuperar, saciar o gasto que você fez no treino. Então, já lembrando, pessoal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então, me segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, está tudo na descrição aqui, beleza? Também deixa o like, o importante é deixar o like. Também todos os patrocinadores que ajudam no canal, está aqui na descrição embaixo, então, se faça essa lá, beleza? Bora para o vídeo. Vou passar agora aqui, ó, esse açaí, açaí natural, leite, pó, normal, uma banana, para mas até, ó, que sim, vamos lá paraecer, power. Ainda pronto. Bom, vamos lá? Bom, vamos lá, vamos lá! só um pouco de dente um pouco de dente e aí o aranha o aranha o aranha mas não sei, eu gostaria de colocar uma ou duas eu acho que vou colocar uma que está mais correta vou colocar uma duas ó, a primeira e a primeira vou ter que limpar aqui e aí 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 Se você gostar mais com açaí ou mais sem Aí você vai Você Olha só pessoal, eu já botei tudo Açaí, leite, banana, leite Tudo certinho Eu já usei Esse açaí Açaí natural, não sei nem se é mais saudável Mas tipo é o que eu achei na minha região Eu não Não achei o puro mesmo Mas se tiver o puro É o ideal, leite que eu falei Leite normal mesmo O que eu falei Qualquer brilho que tenha Chocolate E banana E lixo A galera não tem nem para fazer não Estou aqui Fechou Prazer Fechou O que é? Já vamos Kleino Fica Sobre Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado aí, mostrei essa vitamina, que é uma vitamina simples, o açaí, a banana, você pode variar, às vezes pode botar mel, se não tem alguma coisa, faz do seu tipo, eu só trouxe uma base para você conseguir fazer quando você quer uma coisa, que dê energia, porque dá muita energia, essa vitamina, o açaí, a banana, o leite, o whey em si, beleza, não é isso para ter gostado do vídeo, mais ou menos, se inscreve no canal pessoal, vamos ajudar, bateu um inscrito né, vamos para dois mil, dez mil, vinte mil, cem mil e quanto mais melhor, beleza, então é isso aí pessoal, também deixa o like, deixa o like aí embaixo, fortalece muito o canal, e também se você quer acompanhar um pouco do meu diário das alimentações, na minha alimentação, melhor dizendo, meus treinos, esse é o meu Instagram, mas está na descrição aqui, o Instagram e o Facebook estão na descrição, se você quiser, sei lá, beleza, tamo junto, pôs!